Treino muito rápido hoje para acabar com a gordura das coxas. Se você tem gordura naquele lugar, nesses lugares aqui, está com gordurinha, está tudo molinho na sua coxinha, hoje a gente vai te ajudar a mandar essa gordura embora. Antes, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, faça isso agora. Roda a vinheta, Jumbo. Primeiro exercício, suicídio e aquecimento. Devagar. Devagar. Não tanto, não tanto, meu filho, não tanto, não se economiza tanto. Talvez você não saiba, mas esse é o sétimo treino que a gente está gravando hoje. O Bruno não consegue nem se mexer mais. Eu estou com a perna dura. Vamos lá, bora. Jamais faça isso. Não, e ontem foram quatro treinos no programa. Ah, é. A gente come para isso. A gente tem fisioterapeuta para isso também. É. Nos ajudar. Para a gente sobreviver. É. Para não se matar. Mas tudo isso por algo maior, né? Para você aí que está precisando, a gente te ajuda. Vamos lá. Vamos. Bom. Basquete. Basquetezinho. Ah. E tem que fazer uma cara boa ainda, ó. Do dia que não está sentindo nada. É o primeiro treino da vida do dia. Vamos. É isso que você tem que fazer também, ó. Faça o seu treino e saia plena. Olha lá. Vamos lá. Acabar com essa graxa das coxas. Bora. O golpe do coelho agora. Pula o lateral. Baixa intensidade comigo. Iniciante. Ó. Vamos de boa. Um pé depois do outro. Tá mais avançadinho. Já está aqui há muito tempo no canal. Você pode acompanhar o Bruno, né? É. Ó. Pula o gelo. E agacha. Ó. Iniciante, não precisa agachar tanto. Um pouquinho só. Dez segundos. Aí. Roubei um. Muito bom. Respirando. Aquecimento já foi. Agora, na próxima... Fugiu, homem. Na próxima rodada, a gente aumenta a intensidade. Aumenta. O Bruno aprendeu que é... Como é que é? Alves? Aumenta. Aumenta. A forma de falar no interior é algo mesmo. Aumenta com... Vamos. Pode continuar o carinho. Carinho ou o treino? Tava gostoso. Vamos. Vamos lá. Vendo, descansada, descansado. Vamos lá agora. Já soltei a musculatura. Pensa. Ó. Agora estou bom. Entendi. Vamos ver. Suicídio é agora. Vai. Se cansar, você pode diminuir, ó. Um pé depois do outro. Se você está muito acima do peso também, pode fazer assim. Com o tempo que você vai perdendo o peso, melhorando sua força e não vai se machucar. Fechado? Bora. Vamos. Vamos lá. Ai. Ai. Esprim-pim. Corridinho. Vamos. Bora lá. Bora lá. Eita, nós. Continua aí. Desce. Muito sentimento nesse momento. Vamos. Vamos lá. Bora. Eita. Basquete. Basquete. Pega a bola. Mais simples. Iniciante, vamos comigo, ó. Tá bom. Vamos lá. Eita. Estamos quase. 10 segundos. Bora. Aí. Pulinho lateral. Carinha de feliz. O quê? Tá doendo. Tá doendo? Tá. Tá doendo tudo. Tá doendo tudo. Tudo. É a dor generalizável. Vai ter uma pausa agora de 7 dias. Do que mais? Mais dias, na real. Pausa no corpo e paula na cabeça. É. É verdade. Vamos lá. Vixi. Põe o chinelo e agacha. Eu achei que tinha sido marimbondo. Ai, que é muito engraçado. Muito engraçado essas piadas aí, olha. Quando eu era adolescente. Faz tempo, olha aqui, gente. Vamos. Eu achei que tinha sido marimbondo. Um marimbondo. Não, tem beijinho agora. Ai, ai. Cansou? É isso aí. Eu também. Não acabou ainda. Segura. Segura. Vamos pro último. A gente tá numa selva aqui. É. Tem bicho, tem jaca. Tem um pessoal... Tá tendo uma jaca, cena, órgão. Cheiro ao dia. Preparada, preparado. Dez segundos, de silêncio. Dez segundos. Sem muita conversa, porque hoje a gente tá introspectivo. Hum. Introspectivo, olha. É. Eu sou uma pessoa sofisticada. Se você não sabe o que é isso, busque no Google. Bora. É o último introspectivo. Bora. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. É o último. Energia, energia. Bora, bora. É a última rodada. Tem que ser a melhor de todos. É a última rodada. Aí. Sprintzinho. Gostosinho. Faz um free sprint, vai. Vamos. Tranquilinho. Vamos. Bora, 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 bora. Vamos, 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 vamos. Dez segundos. Energia. Vai. Basquete. Basquete. Vamos ver. Bora. Consegue mais rápido, vai com o Bruno já. Dá um pequeno saltinho no final. Se esforça. Vamos lá. Bora. Vai com essa graça das coxas, das pernas. Acabar com a vida agora. Vamos. Bora. Tá no fim. Dois exercícios e nada mais. Pulinho. O que foi? Quem vai é o que foi. Vamos. Vamos. Pelo fim, pelo fim. Continua. Mantém. Tô vendo ali, tem 37 segundos pra acabar o treino. Olha que delícia. Vamos. Tá quase, tá quase. Reta final. Depois é o último pior de todos. Não é o pior de todos. Agora, o último último 20 segundos de exercício. 25. Mais 20. Bora. Consegue. Vamos. Lá no chão. Vamos. Vamos. Tá quase. Vai. Três. Muito bom. Agora sim. Não, não tá todo lado. Minha mãe que nem minha mãe. Até parece, né? E aí? Tudo bem? Agora com vocês a professora Amanda Borges. É isso. Tem que estar assim sem palavras, introspectiva, que nem o Bruno no final do treino. E é isso. Cinco exercícios, um treino rápido de sete minutos pra você sentir na pele como que é o protocolo Fire 3D, né? Claro que pra gente acabar com a gordura das coxas e deixar ela bonita, coxa bonita, durinha, a gente precisa de combinação de exercícios queimadores e de exercícios tensionais. Ou seja, estendendo o protocolo passo a passo, o que fazer em cada dia, pra deixar o seu corpo todo bonito, barriga, braços, tudo mais. Que é isso pra sua vida. Link tá na descrição deste vídeo. É isso. Um beijo, muito obrigado e até o próximo treino. Tchau.